Mesmo com todo o crescimento que o Nubank teve, milhares de contas sendo criadas e o Nubank trazendo várias melhorias e implementações não é suficiente para deixar todo mundo satisfeito. Sempre existirão pessoas insatisfeitas e isso é muito comum, já que todos temos opiniões diferentes para as mesmas ações. Algo que não deixou muita gente alegre é a função débito do Nubank não funcionar para comprar online em todo e qualquer site que quisermos. Mas vamos falar o que você poderá fazer para minimizar esse problema e mostrar nesse vídeo como que você poderá pagar suas contas online no débito Nubank. Meu nome é Anderson e criei o canal Dragon Tutoriais para ajudar pessoas comuns como eu e você. Não tem como negar que a função débito vem dividindo opiniões desde a sua criação. E no vídeo de ontem, onde comprar online no débito Nubank, eu vou inclusive deixar esse vídeo nos cards e aqui na descrição talvez eu coloque se eu lembrar, para você dar uma olhada. Eu percebi que muita gente começou a pensar positivo com a ideia de logo logo essa função débito funcionar em mais locais, já que essas pessoas assim como eu pensam que esse foi um passo para o Nubank ser reconhecido por mais lojistas e logo ficar disponível para diversos sites. Não exatamente ficar reconhecido, até porque o Nubank não é um banco e muita gente ainda confunde e pensa que o Nubank é um banco. Eu acredito que muita gente prefere ficar em casa por ser mais cômodo e claro, poder comprar na internet os itens mais baratos e não precisar de sair de casa e ir em um local tumultuado como shopping ou mesmo as lojas, diversas lojas de compras que ficam lotadas e você tem que ficar trombando com todo mundo. Às vezes o valor do frete fica muito mais em conta do que uma saída dessa, já que na maioria das vezes temos que gastar com transporte ou mesmo alimentação que não estava planejada. Eu geralmente faço isso sempre, quando eu saio para comprar alguma coisa, tenho que parar para comer ou mesmo gastar com gasolina, para o carro, qualquer outra coisa do tipo. E às vezes ainda tem aquela opção de você usar um Uber, sai com o Uber, um 99, que fica realmente mais caro do que o frete. E se eu te falar que tem uma maneira de você comprar online e o dinheiro sair da sua conta do Nubank, você acredita nisso? Muita gente pode ter usado essa função em outros bancos e não ter percebido que dá para fazer isso no Nubank também. Até porque o Nubank ainda é novidade para muita gente. Então tem muita gente que está começando a mexer com banco agora. Então quase tudo é novidade, tudo é novo para essa pessoa. E quando você compra em um site, existe a possibilidade de passar a conta no crédito e você dividir esse valor em um milhão de vezes. Ou mesmo você passar no boleto e pagar à vista. E é aí que mora a sacada. Você usar essa opção de boleto para fazer o seu pagamento. Então na hora que você realizar o seu pagamento nesse site, nessa loja que você está comprando, você vai utilizar a função de boleto. Se você tem o costume de pagar a sua fatura do cartão de crédito, para quem tem a função crédito, é claro, com o saldo da sua conta do Nubank, você já está um pouco acostumado a fazer isso. A única diferença é que você terá que escolher a segunda opção e pagar água, luz e outros. Então escolhendo essa opção, você já clica e já vai aparecer para você escanear o código de barra. E o bacana também é que você pode pagar esse boleto sem precisar imprimir. Se você fez no computador, basta você escanear diretamente a tela do computador, que você vai conseguir pegar o código e fazer o pagamento. Ou mesmo se você fez no celular, alguns locais dão a opção de você copiar o código de barra, e você pode colar no aplicativo e realizar seu pagamento normalmente. Se você tem impresso, bem comum, assim como no caso de estar escaneando a tela do computador, você pode escanear o código de barra diretamente. E isso vai facilitar para você não precisar de digitar. E se de tudo der errado, você vai ter realmente que digitar o código de barra. Tomar cuidado para não faltar nenhum número, ou digitar esse número errado e fazer um pagamento para outra pessoa. Assim, você vai conseguir pagar a sua conta online, que você tanto queria comprar em determinada loja, com o saldo da sua conta do Nubank. E isso sem precisar sair de casa e aproveitar esse saldo que você tem em conta. No canal tem vários vídeos sobre Nubank, onde eu mostro diversas dúvidas que o pessoal teve. Fiz vídeos de dúvidas sobre a função débito. Algumas coisas podem ter mudado nesse tempo, depois eu vou atualizar mais vídeos assim. E eu vou deixar a playlist completa na tela final e nos cards também. E eu fico por aqui. Não esqueça de escrever e curtir o vídeo. Valeu, muito obrigado e até mais.